Poxa, a gente riu, a gente tava dormindo, foi. Ah, meu Deus. Cheguei já que fui lá pra cama, que esperava. E o Justin Bieber, vai ver não, é? Olha, todo encolhidinho. Nossa, enroladinha, friozinho. Bora, macho. Ei, vamos, é nossa primeira vez no Rock in Rio, vamos curtir. Ah, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Olha, não, de jeito nenhum. Cheguei, gente, vamos arrumar. Tô animado, viu? Tô animado, se eu vim, tô animado, tô animado. Olha que sapato lindo, preto que eu vou hoje. Diga aí. Tá lindo, hein. Olha, tá lindo, gente. Quer dizer, não sei se vocês vão me ajudar a escolher o Hulk. Meu Deus, eu tô parecendo um adolescente. O cropped, eu fico. Se eu botei o cropped pra reagir, eu reagi. Entendeu? Tava muito tia velha. Eu, hein, Rock in Rio só acontece de vez em quando. Eu, hein. Tava muito tia velha. Tava muito tia. Tava muito tia. Obrigado.